Revelar o lado oculto das pinturas é a promessa de reversos, a nova exposição do Museu do Prado de Madrid que permite espiar por trás das obras de arte. A exibição, que vai estar no museu até março, permite que as pinturas sejam contempladas na sua totalidade, sem mais segredos. Para mim, isso se transforma em uma porta dimensional para o lado secreto ou desconhecido da arte. Durante sete anos, fiz uma exploração profunda de todas as coleções do Museu do Prado. Vi a maioria das pinturas pela frente e pelo verso. Las Meninas, de Velázquez, a obra mais famosa do Museu Espanhol, inspirou a exposição. Na arte, o pintor aparece de frente para o espectador, de pé com o cavalete, provocando um efeito de espelho que alimentou muito debate no mundo da pintura. O público é recebido por uma reprodução fiel do verso da obra, que intensifica a impressão do tamanho gigantesco da tela. Há também a moldura original de uma das pinturas mais conhecidas do mundo, a Guernica de Picasso, encontrada há dois anos no depósito do Museu de Arte Moderna de Nova York. O curador da exposição ressalta descobrimentos inéditos da estrutura. Há dois anos descobriram essas vigas transversais e viram que havia uma etiqueta que dizia Picasso São Francisco, porque ele viajou para 30 cidades. O quadro foi pregado e despregado 45 vezes. Então, é a estrutura mais crucificada da história. Essa mancha preta que vemos aqui é a pincelada desconhecida de Guernica. É uma pincelada que escapou de Picasso e foi capturada nessa viga. Além das obras do Museu Espanhol, foram adicionados 29 empréstimos de outras coleções internacionais. Entre eles, a obra O Artista em Seu Estúdio, de Rembrandt, e outras de Tiziano, Magritte, Goya e Sophie Kaye.